Vamos mandar um jato de areia nos peitos dela Mandar cromar, né? Fica legal, né, Márcio? Os bicão, o peito cromado, tudo rápido Tunado, né? Mandar umas duas voltas no calcanhar, mandar uma arrebaixada O bicão cromado assim, dando assim, ó Dá uma arrebaixada e tula os peitos Mas como que é tunar, amor? Só dá um jato de areia Dá um jato de areia nos peitos Envelopa, tem que dar uma envelopadinha Isso filma a cara Pra ninguém ver, porque vai dar vergonha Agora as meias tapem muito, sabia? Porque tem uma caceta com a bunda fileta Sabia? Tem umas meias que mexem com a bunda já agora Calça, calça, calça Tem umas calças, é Eles tão demais, hein? Você pensa que tem bunda, mas tem nada A pior coisa da mulher, ó A pior coisa que inventaram, velho, foi o tal do bolho, cara É verdade Te ilude, né? Você pensa que o peito é duro, cara Você vem seco, assim Não, e eles colocam bolha, né, cara, dentro do bolho Cada bolho tem seis bolhas Agora é igual um Night Shops, diga É igual um Night Shops e uma rede Fica top, né? Fica top, né? Fica top, né, Laura? Ficam inventarem isso aí só pra te encanar Pra te enganar? Propaganda enganosa, hein? Propaganda enganosa Para enterrânic a bagaça Tipo assim, você pega um negócio e você acha que nossa, agora assim? Tô bom, agora eu vou tirar uma frase Aparecem duas espinhas Duas espinhas É? Deixa eu espremer, amor É o peito dela, cara Tem um negócio rosado com o biquinho meio... Mas se for rosado, tá bom O duro é porque ela tem um peito preto, meu Sabe? Tem uns peitos pretos Parece um cravo Ela nem é nega, mas o peito dela é preto Agora falando em nega, agora falando em nega Você já viu achando uma nega? Você já viu achando uma nega? Eu não falo assim, você não, eu até encosto Mas eu falo pra você, você abre e parece que tem sangue dentro É vermelho E aquela crista de galo soltando assim É uma crista de galo Não é os lábios inferiores e superiores É tudo junto Os pequenos lábios, os grandes lábios, não É a crista de galo Chama a crista de galo Nessa mulher não tem Grandes e pequenos lábios, não tem Crista de galo, Moisés Eu dou migué, né? Eu dou migué, né? Eu dou migué, né? Eu dou migué, como que eu faço? Eu dou migué, como que eu faço? Pega aí Faz a descenação A descenação A descenação A descenação Vai descendo Aí você vai passar ali, descendo, descendo Chega aqui, você vai aguentar Não, você vê a virilha, né? Se o cheiro da virilha não tá pegando, você cai em boca Senão não adianta, cara Porque senão você vai só passar raiva Ele brigou você vomitar nela Vomita, cara Uma vez eu pegar uma manhã em casa, velho A bicha falou assim, eu vou gozar, eu vou gozar Olha o cheiro, parece que ela tinha uma lombriga Parece que ela tava com verme Porque ela ficou um pouco branca assim, parece que ela não briga Eu puxava assim e voltava, puxava e voltava Que nojo, cara Verdade, velho Ai, ai, ai Que feio coisa é essa? Parece que uma lombriga que você tá achando dela, velho Ela tá criando alien dentro dela Tá nascendo outra Ela solitária, né? Solitária